olá amigos mais uma vez aqui no na minha laje gente e muitos muitos amigos perguntando reinaldo como é que está sua paloura que você enxertou gente minha paloura tá aí gente só que uma deu ruim uma deu ruim tá aí ó essa daqui eu errei a mão não deu certo secou mas as outras duas graças a deus está verdinho também nutrida creio que mais uns 15 dias um mês vai estar aí brotando saindo broto e gente vocês que tiver interesse aí na paloura meu amigo ainda tem ainda ainda tem muita muda dela ainda ele tem muita muda delas quem tiver interesse aí é só entrar em contato comigo que eu vou passar o número dele o nome dele vai estar aqui na descrição do vídeo também então ele tem muita delas e tem ela de 10 centímetros igual eu comprei aqui e tem ela de 20 tem ela de 30 centímetros gente então quem tiver interesse aí na na paloura aí é só entrar em contato comigo ou diretamente com ele com o número dele vai estar aqui na descrição ok fica à vontade aí porque é uma pitaya muito rara aqui no brasil você acredite creio eu que não tem aqui dez pessoas que tem muda dela que tem que pede paloura no brasil inteiro e produzindo creio eu que não tem ninguém gente não tem ninguém produzindo dela ainda pode ter alguns aí que já tem um pezinho maiorzinho aí mas com produção mesmo garanto pra você que não tem não tem ninguém aí que tem então eu tenho esse contato tem esse amigo que tem ela quem tiver interesse é só tá pegando o número dele aqui na descrição do vídeo ou entrando em contato comigo que eu também vou ter o maior prazer de passar o contato dele e é isso aí gente é isso aí vão vão quem é colecionador igual eu ele também que tem essas muda é a gente a gente vai longe atrair essas muda gente e quando a gente sabe que quase ninguém tem ela ganha mais valor ainda fica ainda mais cara mas quando a gente tiver também ela também vai ter o valor dela ok galera quem tiver interesse é só entrar em contato comigo aí eu pegar o número aqui na descrição e aí gente olha aí gente como é que tá minhas plantas graças a deus show de bola ó ainda tem pitai amadurecendo ó tem pitai ali então gente é isso aí ó não é a paloura mas tô muito satisfeito a minha amarelinha tá aí amarela colombiana tá aí também com os botõezinhos aí ó tem mais fruta limadura gente ó tá madurinha já na hora de colher aqui tem umas menores então tá aqui ó a minha amarela amarela colombiana gente ó creio eu com mais uns dois três dias vai estar já abrindo a flor eu vou estar mostrando pra vocês aí como eu vou fazer essa polinização ó são 14 flores e essa daí abortou isso é normal gente tem 14 flores então uma sempre a bota é normal isso aí acontece mesmo aí eu tenho vários botões lembrando que é enxertada também por isso que eu falo que se vocês comprar a paloura aí super comer é se você tem aí prática com enxerto recomendo está está enxertando aí são duas mudas tá enxertada show de bola e é isso aí gente é isso aí tá aí minha laje tá aí minhas plantas tá aí ó tem bastante pitai ainda ainda tem o mudas aqui já tem o pé de pitai já adulto pra vender gente ó tá aí ainda tem ainda seis pés ainda adulto pra vender e é isso aí galera isso aí que eu queria mostrar pra vocês quem quiser o número do salo que é o cara da da paloura que tem a paloura do equador aí original é tá aqui no no vai tá aqui na descrição do vídeo quem quiser entrar em contato comigo meu nome também vai estar na descrição do vídeo gente e quem quiser participar do nosso grupo gente é só também adicionando aí com meu nome aqui na descrição do vídeo senão tá deixando seu número aqui nos comentários eu tenho o maior prazer de adicionar vocês gente quem puder dá um like aí dá um like ajuda a gente demais e quem não é inscrito a gente se inscreva aí ok galera um abraço até mais